A equipe do DFLRT está no Paranoir para acompanhar o andamento das investigações de um crime de homicídio que aconteceu na região do Café Sem Troco. Uma mulher foi esfaqueada após discutir com outra mulher por conta da música que estava rolando no bar. Ela ficou uma semana internada, mas não resistiu e acabou morrendo. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. Brunos, segundo as investigações que estão rolando aqui na sexta delegacia de polícia do Paranoir, Vaniela Aparecida de Jesus, de 37 anos, estava na semana passada, num domingo, em um bar, no Café Sem Troco, juntamente com a namorada. Assim como, segundo o que foi passado pela polícia civil, haviam mais quatro mulheres. Todas se conheciam, eram casais, estavam curtindo uma noite de domingo, de bebedeira e tal. Só que num determinado momento, trocaram a música do bar. Vaniela e a namorada gostavam da música. Já as outras meninas, não. E nisso começaram uma discussão. E nessa discussão, parece que falaram que a música era de corno. E começaram a trocar acusações de quem teria levado o chifre ou não. Nessa briga, houve uma via de fato. As mulheres entraram em confusão no bar. Foram separadas. Vaniela e a companheira foram embora. E as outras quatro ficaram no local. Pouco tempo depois, Vaniela decidiu voltar ao bar para comprar a bebida. E esse foi o erro fatal. Ao retornar, as quatro estavam esperando por ela. Uma delas, armada com uma faca, ainda estava com resquício da raiva da briga, que tinha acontecido minutos antes. E decidiu atacá-la. Vaniela foi esfaqueada pelo menos três vezes na região do tórax. As autoras fugiram. Vaniela chegou a ser socorrida. Passou uma semana internada no hospital de base de Brasília. Mas não resistiu aos ferimentos. E acabou morrendo. Segundo o doutor Ricardo Viana, que é o delegado-chefe da 6ª Delegacia de Polícia, as autoras envolvidas, no caso, já foram identificadas. E a polícia está correndo atrás para fazer a prisão delas. Só não passa mais detalhes justamente para não atrapalhar esse andamento das investigações. Vaniela, infelizmente, acabou morrendo vítima dessas facadas. Por conta de uma discussão besta. Uma discussão banal sobre a música que estava tocando no bar. Agora, o trabalho da Polícia Civil é localizar as responsáveis por esse crime de homicídio. E prendê-las por conta dessa atrocidade que elas cometeram. Def alerta, a verdade. Na lata? Def alerta. Abertura